É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu vou trazer um tutorial ensinando a corrigir o problema da tela preta no Battlefield 3. Quem tem a versão russa, saiu um patch de atualização hoje, dia 5 do 3 de 2013. E para quem tem essa versão russa, o jogo fica com a tela preta depois que ele instala esse patch. Então só precisa fazer o updatezinho dele. Vamos lá, eu vou deixar o link na descrição aí, para vocês baixarem o arquivo. Tem 7 MB por aí. Um arquivo de 5 MB, 5.25 MB. Já baixei ele, vou extrair ele aqui na minha área de trabalho. Beleza, a gente vem aqui nesse arquivo, deixa eu abrir aqui do lado. Vou abrir a pasta do jogo aqui, do outro lado. C, arquivos de programas, Orange Games, Battlefield 3. Beleza, a gente vem nesse arquivo aqui, copia ele e cola aqui na pasta do jogo. Se aparecer uma mensagem para substituir, você pode substituir. Beleza, agora a gente vem aqui nessa pasta update, patch, data, win32, lock, copia os dois arquivos e vamos no mesmo caminho aqui, update, patch, data, win32, lock, cola aqui. Pode substituir. Beleza, agora o seu jogo já deve estar funcionando. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Muito obrigado, até mais e falou.